Bom pessoal, na etapa anterior montamos a camada amarela, concluímos a camada amarela e nessa etapa, no final dessa etapa teremos feito a cruz no amarelo, você vai perceber que é bem tranquilo, são só seis movimentos que a gente vai utilizar, vai fazer três e vai desfazer esses três, vai ser sempre esse algoritmo que a gente vai utilizar, pode ser que a gente utilize uma vez, pode ser duas e três, mas sempre vai ser esse mesmo algoritmo. Bom, vamos usar o nosso cubo aqui, esse cubo aqui como exemplo, antes de ir para o nosso aqui, vamos para esse aqui, para ver os casos que podem acontecer, quando você montou a segunda camada, pode ser que caia nesse caso aqui, de não ter nenhum amarelo na hora de fazer a cruz, pode ser que tenha dois, ou dessa forma aqui, uma adjacente ao outro, ou assim, dessa forma aqui, ou a cruz já feita, ou a cruz já feita. Como eu falei, você vai utilizar esse algoritmo no máximo três vezes, nesse caso aqui, como não tem nenhum, eu vou utilizar três vezes, eu vou fazer três vezes esse movimento, que é esse aqui, desce na frente, sobe direita, em cima para cá, fiz três, agora eu vou desfazer, começando agora a desfazer pela direita, volto direita, volto em cima e volto frente. Então, a gente vai ver aqui o caso, que tem duas peças agora, nunca vai ter só uma, se tiver só uma, alguma coisa aqui aconteceu, ou tem alguma peça que não está colocada no lado correto, ou pode uma peça ter invertido, alguém pode ter forçado uma peça. Então, quando tiver duas assim, dessa forma aqui, você coloca aqui nessa posição, imagina aqui um relógio marcando nove horas, um Lzinho, e repete os movimentos, coloca aqui, deixa ele aqui para cima e faz, desce na frente, sobe direita, em cima para cá, aí volta direita, começa por aqui, volta direita, volta em cima, volta à frente. Então, se o seu caiu nesse caso aqui, você vai fazer esse algoritmo só uma vez. Como o meu não caiu dessa forma, não caiu nenhum, então vou fazer três vezes, já fiz duas, vou fazer mais um. Então, deixo aqui dessa forma aqui, na horizontal, deixo esse lacinho, horizontal para mim, e faço, desce na frente, sobe direita, em cima para cá, volta direita, começo aqui a desfazer pela direita, volta direita, volta em cima e volta frente. E quando você olha aqui, a cruz já estará feita. Seguindo aqui, na montagem do nosso cubo, agora ficou simples de fazer a cruz. Você percebe aqui, a gente vê aqui, tem dois já. Se tem dois dessa forma aqui, então, só é preciso fazer o algoritmo uma vez. Se tivesse uma aqui e outra aqui, seria duas vezes. Se não tivesse nenhuma, seria três. Nesse caso aqui, só uma vez, e a cruz estará sido feita. Então, vou deixar o cubo dessa forma. O amarelo aqui na horizontal, claro que você pode deixar de qualquer forma, né? Para frente aqui, pode ser qualquer cor, desde que esteja aqui na horizontal, né? Deixar aqui o laranja mesmo, para a minha frente. Então, ó, desce a frente, Desce a frente, Sobe a direita, Em cima para cá. Três movimentos, agora eu desfaço, Começando agora pela direita, né? Desço na direita, Volto Em cima, E volto na frente. E aqui já temos a nossa cruz já feita. Você viu aí que é bem tranquilo de fazer a cruz, né? Não tem muita dificuldade até para decorar o algoritmo. Você é seis movimentos, mas você faz três, E desfaz esses três. Bom, então aqui temos a nossa cruz feita, E essa foi a quarta etapa. Essa foi a quarta etapa. Vamos agora, Na próxima etapa, Fazer o amarelo aqui, Montar o amarelo, Que já está aqui na tela final. Então, recomendo que você pratique, Mais um pouco a cruz, Para depois passar, Para a quinta etapa. Então, Até a próxima. Até a próxima.